Passo ao item 19, processo nº 48500-002455-200730, alteração do cronograma de implantação da PCH-INCHU, otorgada a INCHU Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica SA, por meio da portaria MME nº 527 de 2011, localizada nos municípios de Campo Novo, dos Parecis e Nova Maringá, no estado de Mato Grosso. Relator, diretor, Romeu Donizete Fofino. Em 9 de abril de 2010, foi aprovado por meio do despacho 962-2010, projeto básico da PCH-INCHU. Contra esse ato, a empresa Rio do Sangue Energia SA interpôs recursos, solicitando a reavaliação da cota do nível de água operacional de montante da PCH-INCHU, de forma que não fosse afogado o canal de fuga da PCH-Garganta da Jarará. No terceiro leilão de energia de reserva, tal 05-2010, realizado em 26 de agosto de 2010, foi comercializado o montante de 16,5 MW de energia proveniente da PCH-INCHU, para início de suprimento em 1º de setembro de 2013. O edital desse leilão previa a publicação da outorga de autorização da usina para 14 de janeiro de 2011. Em 9 de novembro de 2010, a ANEL decidiu negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Rio do Sangue Energia e determinar que a SGH providenciasse a adequação do referido despacho quanto aos aspectos relacionados à compensação geoidal, devendo ser respeitado como nível de montante da PCH-INCHU, a cota ajusante definida para a PCH-Garganta da Jarará. Em 19 de maio de 2011, após diversas interações entre a Superintendência de Gestão de Estudos de Hidroenergética, SGH e o Empreendedor, foi publicada a retificação do despacho 962-910, alterando-se as cotas de montante e juzante da PCH-INCHU, tendo sido verificada uma redução de 0,2 m em sua queda bruta. Em 30 de junho de 2011, a SCG encaminhou ao Ministério de Minas e Energia o presente processo para providências relativas à definição da nova garantia física da PCH-INCHU e emissão da respectiva outorga de autorização. Em 26 de agosto de 2011, o montante de garantia física de energia da PCH-INCHU foi definido. Em 16,7 MW médio e em 9 de setembro de 2011, o Ministério emitiu a outorga de autorização da PCH-INCHU, prevendo o início da operação comercial da primeira unidade geradora em 31 de junho, que está assim, porque lá no ato de autorização está mesmo 31 de junho, naturalmente deve ser 30 de junho, certo, da segunda e primeiro de setembro de 2013, da unidade geradora da segunda. Em 28 de março de 2012, o empreendedor, alegando o seu excludente de responsabilidade pelo atraso da emissão da outorga, que teria ocorrido devido a ato do poder público, solicitou a prorrogação do cronograma de implantação da PCH pelo período de nove meses, bem como postergação da data de início de suprimento prevista no contrato de energia de reserva pelo mesmo período, mantendo sua vigência pelo período de 30 anos. Em 2 de maio de 2012, o Departamento de Outorga de Concessões, Permissões e Autorizações do Ministério de Minas e Energia encaminhou o ofício à SCG, concluindo que a outorga da PCH-INCHU atrasou 226 dias em relação à data prevista no cronograma de leilão 05-2010. Em 14 de maio de 2012, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração recomendou que o pleito de prorrogação do cronograma da PCH-INCHU fosse aprovado, caso a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração entendesse que a mora em se publicar o ato de outorga não tenha sido provocado pelo empreendedor. Em 11 de junho de 2012, a SCG analisou o assunto e recomendou a prorrogação do cronograma de implantação da PCH-INCHU por 238 dias por considerar a ocorrência de excludente de responsabilidade, em deferimento do pedido de postergação da vigência do contrato de energia de reserva. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria ao relatório. Trato de ato de competência dessa agência, em nome da gestão das outorgas, conforme dispõe o artigo 3º, inciso 4º da Lei nº 4.2.196, que, na opinião da Procuradoria, está em condição de ser submetida à apreciação do colegiado. Segundo a INCHU, comercializadora de energia elétrica S.A., o atraso nas obras da PCH se deve à demora de nove meses na emissão do ato autorizativo pelo poder concedente. Dessa forma, solicitou a alteração do cronograma de implantação da usina, propondo o início da operação comercial da 1ª unidade geradora em 31 de março e da 2ª, 1º de junho de 2014, representando uma postergação, respectivamente, de 274 dias para a 1ª unidade e 273 dias para a 2ª. Nesse sentido, verifica-se que, no âmbito do leilão 05.2010, houve a publicação de três cronogramas, os dois primeiros publicados antes da realização do leilão. Previam a emissão da outorgue em 14 de janeiro de 2011, e o terceiro, de 8 de novembro de 2010, estimou esse marco para 26 de janeiro de 2011. Entretanto, a publicação da outorgue só veio efetivamente ocorrer em 9 de setembro de 2011, ou seja, com atraso de 238 dias, considerando o cronograma vigente quando dá a realização do leilão. Esse valor define, difere o indicado pelo Ministério de Minas e Energia, que considerou em sua análise a data existente no cronograma de 8 de novembro de 2010, publicado já após a realização do leilão. O fator determinante para tal atraso foi o tempo despendido para a realização dos ajustes das cotas da PCH em CHU quanto aos aspectos relacionados à compensação geooidal, determinando por essa diretoria quando dá análise do recurso da empresa Rio do Sangue Energia S.A. em 9 de novembro de 2010. Dada a possibilidade de rebatimento desse ajuste sobre as características técnicas que devem constar da portaria de autorização, o MME condicionou a emissão da outorga à conclusão dessa questão. De fato, até a definição do valor ajustado das cotas, o empreendedor da PCH em CHU não teria como implantar o empreendimento, caso a reavaliação concluísse pela necessidade de alteração do nível de operação da PCH em CHU, o consequente rebatimento em sua garantia física poderia repercutir sobre o próprio contrato de energia de reserva, afetando o montante de energia que poderia ser comercializado. Além disso, a revisão do projeto básico poderia provocar uma mudança construtiva, significativa, com o risco de ter que se alterar o projeto após o início das obras, aumentando dessa forma, tanto os custos de empreendimento quanto o seu prazo de implantação. Tal ajuste demandou análise detalhada pela SGH, tendo a em CHU prestado as informações solicitadas e se mostrado diligente durante esse processo, ao atender às solicitações da superintendência, o que resultou na retificação da Resolução 962-2010 em 19 de maio de 2011, com posterior revisão da garantia física da usina em 26 de agosto de 2011 e publicação da outorga em 9 de setembro de 2011. Assim, entende-se que tal atraso não pode ser imputado ao agente. Existem diversas decisões anteriores dessa diretoria, no sentido de que o atraso na publicação da outorga configura-se um excludente de responsabilidade do agente e conduz tanto à adequação do seu cronograma, como na postergação da data de início do suprimento, com a isenção da obrigação da recomposição de lastro no âmbito da CCE ao longo desse período. Encaminhamento esse que acompanho nesse voto. Assim, deve ser acatada parcialmente a solicitação do empreendedor, limitando-se à postergação do início do suprimento do seu contrato ao intervalo de 238 dias e não de 274, conforme solicitado. Considerando a posição da SFG de que o cronograma apresentado pelo empreendedor para implantação da usina é tecnicamente factível, deve-se promover a alteração dos termos pleiteados, sem prejuízo da eventual aplicação de penalidade associada ao descumprimento dos cronogramas originais pelo prazo superior ao período de 238 dias de excludente de responsabilidade reconhecida. Finalmente, não merece prosperar a solicitação da empresa para que a vigência do contrato seja de 30 anos, a partir da nova data estipulada para início de suprimento. Uma vez que não existe previsão contratual nesse sentido, nem cabe alocar à distribuidora essa energia além do período contratado. Deve-se, assim, ser mantida a data de encerramento do contrato para 31 de agosto de 2043. Portanto, passo ao dispositivo. Do exposto do que consta do processo, voto por. Deslocar o início de suprimento previsto do contrato de energia de reserva associado à participação da PCH em CHU, no leilão número 05-2010-ANEL, de 1º de setembro de 2013 para 27 de abril de 2014. Alterar o cronograma físico de implantação do empreendimento dos termos solicitados pelo empreendedor, sem prejuízo da eventual aplicação de penalidade associado ao descumprimento do cronograma originário pelo prazo superior ao período de 238 dias, que corresponde ao reconhecimento da excludente de responsabilidade. Determinar que o agente, em no máximo 30 dias antes do seu vencimento, renove as garantias de fiel cumprimento referente aos empreendimentos em questão, ao empreendimento em questão, para que permaneçam válidos por até 3 meses após o início da operação comercial da última unidade geradora da usina, conforme especialmente determinado nas cláusulas 13.4.1 do edital do leilão número 05-2010, e, por último, indeferir o pedido de postergação da vigência do SER para que a sua validade também fosse estendida por 30 anos, a contar da nova data do início do suprimento do SER. É o voto. Ok, em discussão? Esse contrato é o terceiro LER realizado, que foi o leilão número 05-2010. E nesse leilão teve contratação de biomassa, hidráulica e eólica. Eu só lembro que a contratação de eólica era por 20 anos, biomassa 15 anos, e no caso aqui da hidráulica era 30 anos, com o início de suprimento a partir de 1º de setembro, isso de 2013. Então, o que a gente está permitindo aqui é um excludente de responsabilidade, para que ela não entregue energia a partir de 1º de setembro de 2013, e sim a data proposta que alcança 2014, 27 de abril de 2014, mas que o marco final é respeitado, ou seja, não vai ter extensão do contrato. E como não é LFA, é LER, é um leilão de reserva, isso não afeta laço de empresa de distribuição, ou seja, não tem risco entre o 1º de setembro de 2013 até a data de abril de 2014. E esse termo do contrato, na verdade, não é novidade. Todos os demais processos que nós já decidimos por excluir a responsabilidade de deslocar o compromisso comercial, o termo do contrato foi mantido. Eu não me lembro de nenhum outro que a gente tenha admitido a escorregar o contrato na mesma proporção lá no final. Mas é isso mesmo. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O editor decidiu deslocar o nisso do suprimento previsto o contrato de energia de reserva social da participação da PCH em chulo, leilão 05-2010, anel de 1º de setembro de 2013 para 27 de abril de 2014, com os demais detalhes colocados no voto do relator, e que acabou de ser lido pelo mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.